Se ficar dançando assim, desse jeito Não achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sente o tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu dia esganhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Alô, meu parceiro de novo Alô, meu parceiro estourado Pássaro gravações Estoura maluco E que tal outro lugar E que tal outro lugar Meu fim de semana, meu fim de semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado Meu remédio controlado